Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês truques e dicas de maquiagem que eu tenho certeza que vai te ajudar aí em casa. São dicas e truques que, assim, eu faço diariamente na minha maquiagem, do dia a dia, na maquiagem mais elaborada. São alguns truquezinhos, alguns passo a passo, algumas coisinhas aí que você pode fazer pra ajudar ou pra facilitar na hora de fazer a maquiagem ou pra deixar ela mais bonita. E lógico que a gente sempre quer aprimorar, melhorar nos métodos de maquiagem, né? Pelo menos quem gosta muito disso, é um assunto que eu amo. Então, eu acho que eu posso tentar ajudar um pouquinho aí de vocês. Se vocês já gostaram desse tema desse vídeo, desse tema desse vídeo, deixe seu like se tá passando um avião. E também se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar quando tem vídeo novo aqui e ativa as notificações porque aí dá um plinzinho aí quando tem vídeo novo aqui no canal. E é isso, gente. Também me siga lá nas redes sociais que eu sempre dou dicas de maquiagem lá. Pelo menos uma vez por semana, eu dou dica nos stories e também, pelo menos uma vez por semana, eu tenho dado dica no feed mesmo. Então, entra lá, dá uma conferida que tem várias maquiagens e truques bem legalzinhos também. E vamos começar a assistir logo esse vídeo. A primeira dica é pra você que gosta de uma make mais levinha e também com uma fixação melhor. É só você usar a sua esponjinha de maquiagem molhada. Bota ela debaixo da pia, debaixo de uma água sem corrente e vai apertando até ela ficar bem grandinha. Isso vai deixar ela maior e, consequentemente, ela não vai sugar tanto o produto e a make vai ficar muito mais levinha. E aí é só usar a sua esponjinha do jeito normal, dando batidinhas no rosto. A segunda dica é na hora de corrigir as sobrancelhas. É super comum as pessoas terem dúvidas e, às vezes, até fazerem errado. Mas o melhor, que dá mais certo pra mim, é marcar com o pincelzinho chanfrado o final da sobrancelha, a parte inferior. Eu venho marcando toda ela de acordo com o desenho que tem na minha sobrancelha e depois subo com o pincel no sentido vertical e esfumando a sombra que tava ali bem concentrada no inferior, sabe? Isso dá uma aparência mais natural porque ela fica marcada, ela vai tá marcadinha embaixo, mas vai tá esfumadinha. A terceira dica é clássica, mas se você tá assistindo e é iniciante, pode te ajudar. É sempre aplicar o corretivo ou espalhar ele como se fosse um triângulo. No caso aí, eu apliquei uma bolinha, mas na hora de espalhar ele no rosto, eu fiz um triângulo. Isso ajuda a realçar e também tampa mais ainda as imperfeições. A quarta dica é aplicar um pó translúcido abaixo dos olhos, na região em que você passou o corretivo. Isso vai ajudar ele a ficar mais tempo na sua pele e também ajuda a iluminar. E aí, a quinta dica também faz parte da quarta, que é sempre depois de você aplicar um produto cremoso, aplicar um pó por cima. Ou uma sombrinha neutra, porque se você não aplicar nada, o que você vier em cima depois pra esfumar vai ficar grudento, vai ficar feio e o resultado não fica legal. A sexta dica pra você que gosta de aumentar o olhar é aplicar um lápis ou uma sombra ou até um delineador na metade do olho. Bem rente aos cílios, parece que você tem mais cílios e o olho está maior. Gente, sério, essa é a melhor dica. Eu já até perdi quantos truques aqui eu já dei. Eu acho que eu tô no sétimo. Mas é aplicar primer pra tirar a maquiagem. É incrível, é a melhor dica do mundo, porque não suja toda a maquiagem, tira o que você precisa. A oitava dica especial pra você que tem a pele muito oleosa ou que nada fica na linha d'água, na própria maquiagem, é aplicar um produto cremoso e aí sim aplicar alguma coisa do mesmo tom por cima. Eu tinha aplicado um lápis na metade do olho, na parte de cima, e aí agora eu venho com uma sombrinha esfumando em cima do lápis. Isso vai deixar a maquiagem durar muito mais tempo. Se você gosta de fazer um iluminadinho no cantinho interno do olho, tem como você fazer isso com um iluminador líquido. Fica lindo, abre o olhar e dura muito mais tempo do que às vezes um pozinho. A melhor dica pra você que tem dificuldade de colar cílios puxiços é aplicar duas vezes a cola de cílios puxiços. Você aplica uma vez, deixa ela ficar um pouco peguenta, sabe? Quando a cola fica grudando assim na mão. E aí você vem e aplica outra camada. Isso faz com que os cílios durem muito mais e você não vai ficar com os cílios caindo no meio da festa. Outra dica é na hora de segurar o pincel. Se você tem a mão mais pesada, segura o pincel no final do cabinho. Isso vai ajudar a você fazer um esfumado mais levinho. Se você quiser mais precisão, você chega mais perto das cerdas. Pura física, né? Não sei, porque eu não sou boa em física. A penúltima dica é com iluminador também. Se você já fez o truque de aplicar um produto cremoso e depois um pó por cima, por que não fazer isso com o seu iluminador e brilhar maravilhosamente? Gente, sério. O iluminador fica muito mais power, fica muito mais bonito. E aí fica duas camadas de brilho, poder e maravilhosidade. E a última dica é pra ter um contorno mais fácil e melhor. É só você seguir a linha da metade da orelha até dois dedinhos antes da boca. E você marca esse local. Esse é o truque e a dica infalível se você não consegue fazer contorno. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que tenha ajudado a vocês. É lógico que tem truques aqui que você provavelmente já conhecia, mas eu espero que tenha truques que ajudem mais e mais e mais aí. Se você tiver algum truque que você não vive sem e que ajuda muito, deixa aqui embaixo nos comentários que só assim, não só eu leio e todo mundo também, né? Todo mundo aprende, todo mundo troca dica. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Como eu disse no início do vídeo, é super importante pra vocês estarem bem pertinhos e acompanharem todas as novidades. Também me siga lá nas redes sociais e deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo que eu volto aqui mais vezes com esse tema. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!